Pera, lasagna. Eu amei essas roupas. Ninguém respalha alto, viado. Lá. Double kill. Olha o pauzinho. Passou o porta B, eu acho. 99, 99, 99, 99, 99. 99, quase alta, 99. Olha. Tudo junto. Vamos terminar com isso logo. E olha. Por isso não é puro. Agua, agua, agua. Isso aí, vai. Tem A, tem B, tem B. Tem B mano, tem A. Tem um fundo A aqui, cara. Asma, puxando. Headshot. Tô com medo de varanda, mano. Tá todo mundo ouvindo aí. Fundo, cara. Fundo um, cara. MX já. Abre, 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 Olha Olha Tô bom de vida Alguém tá de A ou B? Não Você quatro fundou o A comigo, cara Você quatro fundou o A comigo Só que eu escutei meio Não dá base ainda No ar é pica, jogador Vai se foder, mano Tá tacando o cu já em mim Não tem varanda Boa Arrampa, rampa, rampa Muito bem, muito bem Passou um B Vários B, vários B Tô chegando Granada Flash Milagre já Ai meu Deus Ponte, ponte, ponte Toma aí como era eu tei Casa, casa Curso o caso Casa, tabiado, tabiado Já, tabiado Já Boa Não sei onde tá esse Vê se voltou o base Tá dando a base, ela Rampa B Rampa B É Não entrega, não entrega Tô morto Tira a mão, tira a cara, velho A última é o rajadão que tá vendo Eu vou ficar a rampa, meio Meio, cara, vinte Dele, entra a varanda Varanda Ele tá mirando Ai meu Deus Ele tá de alto Fechado Eu vou puxar Meu Deus Vou entrar na parede Calmei o cara Ave Maria Deus É teste pra cardíaco Eu vou ficar louco Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Nossa, fodeu Cuidado pros seus olhos Fogo no buraco Pração, cara Onde? Fala 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 E aí o cara cara eu quero para mim quebrou e aí e o cara boa não é nada o outro 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 99 sala, cara, o Zed No B2 O Zed 99 99 vivo Salve Maria, salve Jobson Sola 1, janela 1, janela 1 de up, janela de up Pô, mano, ele tá comigo, mano, eu quero montar, ó Parado bom animal, ninguém matou A bomba plantada na granada Agora sobe, pô Flashbang A melhor porta, pô Deu janela, deu janela, deu janela Desceu, desceu Tá aqui Aí, travou Mais dois, mais dois, mais um, mais um, mais um Meu Deus 99, meu Deus Comer MF rápido, cara MF aí, Alberto Melhor Melhor Pois é Comer fun do B rápido, cara Comer fun do B 2 grades, cara 2 grades, cara 2 grades, cara 99, 2012 2 minutos no botão Jonathan, Jonathan, Jonathan Jonathan, Jonathan, Jonathan A missão foi um sucesso Não dá nada Fire in the hole Muito certo Ah, cara, janela, janela De shake-tech, não abre Mais um, mais um Mais um, janela 50, cara Olha esse Papito, cara, jogando Ah, cara, quase, 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 quase Quase toque, quase toque A bomba foi acionada no Bombear H1 Flash Vai precisar comprar shake-tech, cara Não é WM Botei um Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ruxando, ruxando, ruxando 50, cara 50 costas, cara 50 costas, desceu, desceu 50 Procurando o zp mais barato que a z8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Pessoal Eu chamei, cara Sabe por que tá bravo? Só tem idiota nesse jogo Eu sou mais um Agora eu não mato mesmo Flashflash Cuidado com ele Vai baguiazou, hein Vai baguiazou Luba plantada na ar A gente encosta A gente encosta Não deu tapa sem aparecer na minha cola Desceu a... Desceu a... Desceu a da torre Que prazo. Aí. 91. Pode vir. 91, 29. 91, 91, 91. Vamos. Animar me deixou morrer. Parabéns. Parabéns. Parado, mano. Ah, quando a gente tá jogando 1 e 3, mas trava muito, devo aumentar a memória ou não? Você tem que trocar o preço alto aí. Isso. Mas, esse processador aí é bem fraquinho, mano. Mas, velho, por menos de 100 reais, você pega um melhor que esse daí, cara. Vou colocar. Flashbang. Nossa, cara, fez muito bom, velho. Usaste 2 reais. A missão foi um sucesso. Ok, se move. O Blacklist venceu. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. A ver entaço. Check! ко processar. As seguidora. Seja bem. ATEA! vemos ENGAME na igreja.